Música Eu sou formador técnico da Escola Profissional Familiar Rural de Nadalê. É uma escola situada no distrito de Malema, província de Nampula. Eu quero explicar sobre o problema das queimadas descontroladas feitas nesta comunidade de Nadalê. Devido a caça, a limpeza das machambas antigas, a abertura das novas machambas nas comunidades rurais, as queimadas estão sendo cada vez mais descontroladas. Como consequência, as queimadas descontroladas provocam a poluição do ar, da água, do solo e da destruição do próprio ecossistema. Atinge até nas residências, que pode provocar o desalojamento dos moradores. Os solos ficam pobres e baixam a produção agrícola e, consequentemente, há fome e doenças. Os microrganismos morrem devido ao aquecimento do solo, que causa a falta de transformação da matéria orgânica em humus. As queimadas também causam a falta das áreas de pastoreio do gado e, por consequência, baixa produção animal. Para a diminuição dessas causas, é necessário controlar as queimadas, deixar os restos de cultura dentro das machambas para conservar a umidade e diminuir a erosão e aumentar a produção agrícola. Avalitação 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 Amém.